Olá queridos que acompanham Wallace Gaia, é uma grande satisfação ter vocês aqui comigo. Espero que estejam mega e hiper bem. Você já parou para se perguntar por que canais de fofoca, de treta, de contenda têm crescido no YouTube? Você já parou para, num canal desse, perguntar assim, como pode isso daí estar fazendo tanto sucesso? Será que as pessoas só querem ver hoje em dia? Você já parou para pensar por que aquelas capas sensacionalistas, aquelas capas que têm nada a ver, têm um grande número de visitações? Eu te espero aqui após a vinheta para você saber comigo o porquê disso está acontecendo. Isso se deve a uma simbiose aí de fatores. Comodismo. A pessoa hoje em dia está muito acomodada a não ter que procurar coisas no Google, não fazer pesquisas sobre algo que quer falar no canal. E para as pessoas é muito cômodo falar de algo que a mídia já está mostrando. Por outro lado também vem o fator de a pessoa já ter o costume de falar da vida alheia. O brasileiro, não só o brasileiro como todo mundo, as pessoas estão sempre inclinadas a falar da vida alheia, a falar de alguém, a criticar alguma coisa, entendeu? E outra coisa, é muito cômodo para a pessoa falar de alguém do que falar de algo proveitoso para o público. Isso não se deve só porque a pessoa é má, a pessoa é fofoqueira, a pessoa não presta, só fala da vida alheia. Isso se deve também ao crescimento desses canais a... O público quer ver isso. O camarada que tem um canal desse tipo de conteúdo é como o vendedor de camisinha. Ele é o que mais vende. Por quê? Porque as pessoas estão inclinadas a ver isso. As pessoas querem ver coisas sensacionais. As pessoas querem ver intriga. As pessoas querem ver piadas que pisoteiam a pessoa alheia. É por isso que estão crescendo esses canais, entendeu? Felipe Neto foi um youtuber assim. Quando ele começou, ele era uma pessoa treteira. Por mais que a gente goste dele, eu sou fã do Felipe Neto, não tenho nada contra ele, mas nós temos que admitir. Ele foi uma pessoa assim. Parte do grande público que ele adquiriu foi através de treta. Só que ele se redescobriu e voltou agora com outra cara. Voltada aos treteiros e também à família brasileira. Como ele conseguiu, ele teve que se desdobrar pra isso, meu camarada. Só que há pessoas que são preguiçosas. Há pessoas que não querem estudar um pouco, não querem se aprimorar. Aí junta o fator de culpar o YouTube pelo YouTube, dificultar as coisas. A pessoa não tem um equipamento, não tem uma câmera, não tem um microfone. Aí acham que fazendo isso, já estão satisfeitas. E muitas das vezes, nem estão fazendo o conteúdo que gostam. Estão fazendo pela mídia mostrar que isso é o público que quer ver. E também no intuito de crescer e se tornar um rei do pop rapidamente aqui no YouTube. Eu espero que esse artigo tenha sido ultra mega útil para você que ficou aqui até aqui. Deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Valeu!